você vai fechar a porta do rondinha e ele bate e levanta a porta dá uma caidinha e ele precisa dar aquela batida e aquela levantada para fechar e tudo que você quer é uma porta fechando suave e não assim fala pessoal aqui é o canal da ninja castan cars hoje eu vou ensinar a você deixar a porta do seu rondinha fechando só com o dedo beleza então vamos lá primeiro de tudo a gente tem que tirar o paralama eu não vou ficar falando tudo que tem acho que uns 100 vídeos no canal que mostra tirando paralama mas resumindo você vai ter um parafuso aqui dois parafusos aqui embaixo dois ou três aqui encaixando para choque ea lateral e 123 lá em cima caso o seu carro não seja um possível que você vai descobrir como tiro paralama mas é necessário para a gente ter acesso a essas duas dobradiças aqui da porta esses dois parafusos que tem aqui e esses dois aqui eles têm esse jogo aqui ó para todos os lados então aqui você pode ajustar a porta e um pouquinho para o lado para o outro para cima para baixo isso aqui vai ter no vídeo sobre alinhamento de frente tá mas resumindo tudo isso aqui você pode mexer a porta inteira e também essa inclinação aqui ó e é isso que nós vamos fazer hoje com tempo você vai pegar a prática mas é um jogo de tentativa e erro é esse acerto então nós vamos fazer o seguinte nós vamos abrir a porta apoiar ela com macaco nós vamos compensar essa distância o quanto ele quando abre ele vai para baixo eu tenho um macaco aqui você pode usar qualquer macaco mas o mais importante use muita proteção aqui essa aqui é uma luva de fazer jateamento então ela já tem a borracha o máximo que você puder fazer de almofada melhor para você não marcar sua porta em seguida nós vamos abrir a porta veja como ela vejo o quanto ela cai ó um Pode abrir nesse primeiro estágio aqui, não importa muito isso Nós vamos pegar o nosso apoio, colocar aqui Por embaixo da porta E primeiramente, apoiar a porta Você vai sentir que ela vai dar uma pequena levantadinha Você já para Aí a gente já sabe que a porta está escorada Em seguida, nós vamos afrouxar esses quatro parafusos No caso do Honda aqui, é uma chave 12 Então eu vou Afrouxar Não precisa soltar, basta afrouxar Quando você sentir que ele dá até uma descoladinha Você para Em seguida, nós vamos vir com um macaco E você, de pouco em pouco, nós vamos levantar a porta Um Bem pouquinho Em seguida, nós vamos Travar Travar bem Vamos soltar o macaco com calma E é assim que a sua porta tem que fechar Você pode reparar que a mesma linha de abertura É a linha de fechamento Ele não tem mais essa queda Essa queda a gente compensou lá na dobradiça A porta de rondinha tem que fechar com um dedo assim Você vê pelo alinhamento Que mesmo ela aberta Ela segue o alinhamento do paralama E lembrando que eu fiz esse procedimento de uma vez só Porque eu já estou acostumado O quanto levantar da porta O quanto abaixar Para compensar essas diferenças Mas não tem problema Você levanta um pouquinho Nunca forçando Então você levanta um pouco Trava Fecha Vê se está do seu agrado Se não Apoia Escora ela de novo Solta os parafusos Levanta mais um pouquinho Trava Vai de pouco em pouco Que você vai vendo que ela vai ficar Bem perfeita Bem alinhadinha Muito dessa folga Se dá por esse eixo aqui Isso aqui é vendido no AliExpress E etc É um kit aqui Que ele tem dois eixinhos aqui E aqui Com arruelas e etc Então esse procedimento que eu fiz Ele meio que compensa Essas folgas Caso o seu carro esteja Muito folgado aqui Sem nada Você vai precisar trocar isso Caso seja só um pequeno ajuste Você pode fazer esse procedimento E aí você já tem sua porta Toda alinhada Bom, espero que vocês tenham gostado Eu ainda estou preparando Aquele vídeo sobre alinhamento Da frente do EG Isso vai dar um norte Para as pessoas que querem Fazer todo o alinhamento Dos rondinhas mais antigos Tá bom? Então se você gostou Deixe um like Segue o canal E deixe um comentário Que para a logística do YouTube Isso ajuda muito o canal a crescer Beleza? Então Muito obrigado E sigam o Instagram Da Ninja Castan Cars Para acompanhar o dia a dia Aqui da oficina Ninja Tchau